Vou utilizar a tinta renda e o molde da Eliane Tanelli para fazer um chaveiro de Nossa Senhora Aparecida. De forma rápida e fácil, o chaveiro vai ficar pronto para você usar, presentear, vender. Vou colar aí no feltro com a cola de silicone e agora a argolinha para ficar mais firme, eu vou utilizar a cola quente. E já está pronto! Olha que ideia top! Você pode fazer marcador de página também! Deixe aí o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. E aqui na descrição do vídeo está o contato da Eliane Tanelli para você adquirir esses produtos com desconto através do cupom da Flávia Martins, o Flávia 5. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! E aí 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 E aí